Eu tenho que, também, tirar essa parte de, ah, isso daí eu não como de jeito nenhum. Pô, já experimentou todas as formas? Possível? É o que a gente faz com criança, quando a gente tá fazendo produção alimentar, porque a pessoa não aceita determinada. Pois a gente vai lá e vai tentando outras possibilidades daquela preparação. É pra ela comer, é isso mesmo. E muito adulto se comporta como criança quando chega na questão alimentar, né? Inclusive, eles carregam, talvez, aquele paladar desde a infância deles até a vida adulta e, às vezes, nunca mudam isso, né? O cidadão, ele já tá burro, velho, e ele, simplesmente, ainda tem aquele paladar infantil. De que, ah, não, mas eu quero danoninha, eu quero yacute, eu quero... Enfim, não vou ficar com marcas, né? Mas, assim, eu quero... Aquelas coisas bem de criança mesmo. Então, às vezes, ele pega os biscoitinhos recheados e a vida é uma festa. Tá certo. Aí depois reclama que não tá emagrecendo. Pô, amigo... Não é mágica, é trabalho. Não é mágica.